Capítulo 1 Literatura científica que trata dos problemas dos sonhos Excitações sensoriais internas ou subjetivas Apesar de quaisquer objeções em contrário, é forçoso admitir que o papel desempenhado na causação dos sonhos Pelas excitações sensoriais objetivas durante o sono permanece indiscutível Se, por sua natureza e frequência, esses estímulos parecem insuficientes para explicar todas as imagens oníricas Somos incentivados a buscar outras fontes de sonhos análogas a eles em seu funcionamento Não sei dizer quando despontou pela primeira vez a ideia de se levarem em conta as excitações internas dos órgãos dos sentidos Juntamente com os estímulos sensoriais externos É fato, porém, que isso é feito, mais ou menos explicitamente, em todas as discussões mais recentes da etiologia dos sonhos Um papel essencial é também desempenhado, creio eu, escreve Wundt Na produção das ilusões que ocorrem nos sonhos, pelas sensações visuais e auditivas subjetivas que nos são familiares No estado de vigília, como as áreas amorfas de luminosidade que se tornam visíveis para nós quando o nosso campo visual é obscurecido Como o tinido ou zumbido nos ouvidos, e assim por diante Especialmente importante entre elas são as excitações subjetivas da retina É dessa forma que se deve explicar a notável tendência dos sonhos a fazerem surgir diante dos olhos objetos semelhantes ou idênticos, em grande número Vemos diante de nós inúmeros pássaros, borboletas, peixes, contas coloridas, flores, etc Aqui, a poeira luminosa no campo obscurecido da visão assume uma forma fantástica E os numerosos pontos de que ela se compõem são incorporados ao sonho como um número equivalente de imagens separadas E estas, em vista de sua mobilidade, são consideradas como objetos móveis Isso também constitui, sem dúvida, a base da grande predileção demonstrada pelos sonhos por toda sorte de figuras de animais Pois a imensa variedade de tais formas pode se ajustar facilmente à forma específica assumida pelas imagens luminosas subjetivas Como fontes de imagens oníricas, as excitações sensoriais subjetivas possuem a vantagem óbvia de não dependerem Como as objetivas, de circunstâncias fortuitas externas Estão à mão, como se poderia dizer, sempre que delas se necessita como explicação Mas estão em desvantagem, comparadas aos estímulos sensoriais objetivos No sentido de que seu papel na instigação de um sonho é pouco ou nada acessível à confirmação e à experimentação A principal prova em favor do poder de instigação de sonhos das excitações sensoriais subjetivas É fornecida pelo que se conhece como alucinações hipnagógicas Ou, para empregar a expressão de Johannes Muller, fenômenos visuais e imaginativos Estes consistem em imagens, com frequência muito nítidas e rapidamente mutáveis Que tendem a surgir, de forma bastante habitual em algumas pessoas Durante o período do adormecimento E também podem persistir por algum tempo depois de os olhos se abrirem Mauri, que era altamente sujeito a elas, procedeu a seu exame exaustivo e sustenta Como fez Muller antes dele, a ligação e mesmo a identidade delas com as imagens oníricas Para produzi-las, diz ele, faz-se necessária uma certa dose de passividade metal O relaxamento do esforço de atenção No entanto, basta cair no estado letárgico desse tipo por apenas um segundo Contanto que se tenha a necessária predisposição Para que se experimente uma alucinação hipnagógica Depois disso, pode-se acordar novamente E é possível que o processo se repita várias vezes até que a final se adormeça Mauri verificou que, quando lhe acontecia acordar mais uma vez Após um intervalo muito prolongado Ele conseguia detectar em seu sonho as mesmas imagens Que lhe haviam flutuado diante dos olhos Como alucinações hipnagógicas antes de adormecer Foi o que ocorreu, em certa ocasião Com diversas figuras grotescas De feições contorcidas e estranhas coifures Que o importunaram com extrema persistência Enquanto ele adormecia E com as quais se lembrou de ter sonhado depois de acordar De outra feita, quando sentia fome Por ter entrado num regime frugal Teve uma visão hipnagógica de um prato E de uma mão a segurar um garfo Que se servia da comida do prato No sonho seguinte Estava sentado a uma mesa farta E ouvia o barulho feito com os garfos Pelas pessoas que jantavam Ainda numa outra ocasião Quando foi dormir com os olhos irritados e doloridos Teve uma alucinação hipnagógica Com alguns sinais microscopicamente pequenos Que só pôde decifrar um a um Com extrema dificuldade Despertou uma hora depois E se lembrou de um sonho em que havia um livro Impresso com tipos muito pequenos Que ele lia com grande esforço Alucinações auditivas de palavras Nomes e assim por diante Também podem ocorrer hipnagogicamente Da mesma forma que as imagens visuais E serem tão repetidas no sonho Tal como uma ouverture anuncia os temas principais Que se irão ouvir uma ópera Um observador mais recente das alucinações hipnagógicas G. Trumbulade Seguiu a mesma orientação de Mulher e Mauri Depois de praticar um pouco Tornou-se capaz de se acordar repentinamente Sem abrir os olhos Dois a cinco minutos após Aver adormecido gradualmente Assim Teve oportunidade de comparar As sensações retinianas Que acabavam de desaparecer Com as imagens oníricas Que lhe persistiam na memória Declara ele que foi possível Em todos os casos Reconhecer uma relação interna Entre as duas Pois os pontos e as linhas luminosos Da luz e diorretínica Proporcionavam Por assim dizer Um contorno ou diagrama Das figuras mentalmente percebidas no sonho Por exemplo Uma disposição dos pontos luminosos da retina Em linhas paralelas Correspondeu a um sonho Em que ele vira Claramente dispostas diante de si Algumas linhas de matéria impressa Que está valendo Ou Para empregar suas próprias palavras A página nitidamente impressa Que eu estava lendo no sonho Evaneceu-se num objeto Que se afigurou Perante minha consciência de vigília Como um trecho de uma página impressa real Vista através de um orifício oval Num pedaço de papel A uma distância grande demais Para que se pudesse distinguir Mais do que um fragmento ocasional De uma palavra E, mesmo assim Indistintamente Lá é de opinião Embora não subestime o papel Desempenhado nesse fenômeno Pelos fatores centrais Cerebrais Que é difícil ocorrer Um único sonho visual Sem que haja participação de material Fornecido pela excitação retiniana Intraocular Isso se aplica especialmente Aos sonhos que ocorrem Logo depois de alguém Adormecer num quarto escuro Ao passo que a fonte de estímulo Para os sonhos que ocorrem de manhã Pouco antes do despertar É a luz objetiva Que penetra nos olhos No quarto Que se vai clareando A natureza mutável E perpetuamente alternante Da excitação da luz E diorretínica Corresponde precisamente A sucessão de imagens Em constante movimento Tanto que nos é mostrada Por nossos sonhos Ninguém que dê importância A essas observações De lado Há de subestimar O papel desempenhado Nos sonhos Por essas fontes Subjetivas de estimulação Pois Como sabemos As imagens visuais Constituem o principal Componente de nossos sonhos As contribuições Dos outros sentidos Salvo da audição São intermitentes E de menor importância O papel desempenhado E aí